Olá pessoal, eu sou o Pedro e vocês mais bem-vindos ao meu canal. E hoje eu e o papai vamos brincar com a noite dos inscritos. E já que é o dia dos pais, eu quis pegar o meu amiguinho papai. Então pessoal, como é que vai funcionar essa brincadeira de hoje? O Pedro me convidou aqui para brincar com ele, porque estamos aí na semana do dia dos pais. Então o Pedro me convidou, eu aceitei o convite. E se você ainda não assistiu, a gente já gravou um vídeo essa semana. Se você ainda não assistiu no final desse vídeo, corre lá. Como é que funciona essa brincadeira aqui? A gente tem uma roletinha aqui bem bacana. Essa é rosa, ela é rosa. Caiu a cor amarela. E vocês estão me lembrando que aqui tem bolinhas de cores diferentes. Quando aparecer o amarelo ali, o Pedro vai ter que vir com esse batuque aqui, com esse martelão, sei lá o que é isso aqui. Bater na bolinha amarela e derrubar a bolinha amarela sem derrubar o Doutor Incrível. Porque se o Doutor Incrível cair, ele é o papai aí da família Incrível. Se ele cair, já era, perde o ponto. E quem perder duas vezes está fora, está eliminado e o outro vai ser o campeão. Então vamos lá, quem é que vai ganhar hoje? Papai ou Pedro? Vamos ver. Hashtag Pedro ou Hashtag Papai? Quem você está torcendo, Pedro? É você. Aí o Pedro está torcendo por mim, eu também vou torcer pelo Pedro. Já que ele está torcendo por mim, eu vou torcer por ele. Bacana, vamos aí para a disputa. Vamos começar agora. Quem começa é sempre o mais novo. Então vai começar com o Pedro. E aí a gente vê, vai trocando, intercala, né? Ora o Pedro, ora o papai. Vai lá, Pedro. Roda aí. A gente mostra lá, vamos lá, a cor preta. Cor preta, né? Então vamos lá. Derruba, derruba. Isso é forro. Isso aí, o Pedro já derrubou a primeira bolinha. Não, deixa aqui fora do mesmo, senão ela vai cair. Vamos lá, agora é o vejo do papai. Vamos lá, rodou. Vermelho. Vermelho. Eu nunca cheguei o vermelho. Você que escolhe aqui o andar, né? São quatro andares de bolinha. Você escolhe o andar. Vamos lá, um, dois, três, um, outro. Toda vez que você vai chegar em uma bolinha... Foi, ó, bolinha vermelha desceu aqui. Toda vez que você chega em uma bolinha, fica desequilibrado. Isso, vai desequilibrando, porque as bolinhas sustentam em toda a volta. Vai ficando um pouco as bolinhas, vai começando a desequilibrar. Então vai lá, Pedro, roda aí. Ih, ó, laranja, laranja, hein? Hum, muito preto. Começo, começo. Teoricamente, é um pouquinho mais tranquilo. Isso, ó. Bolinha laranja saindo aqui. Então vamos lá, vamos seguir aí, ó, no jogo. Agora o meu ficou no meio, não, vermelho, vermelho. Peças a Deus. É, vamos lá, hum, acho que o oitinho nesse ano. Vai prender. Uou, foi. Uou, tem quase três. Bolinha, bolinha vermelha. Então a gente já conseguiu tirar quatro bolinhas, hein? Quem? Ficou aonde? No meio. No meio? Deixa eu ver. Ficou um pouquinho mais preto, mas vai lá, roda de novo, tá bem no meio, vai. E amarelo, agora amarelo. Ah, eu gosto da amarelo. Opa, opa, deu uma balançada. Mas saiu, saiu, ó, bolinha amarela aí, ó, a disputa continua. A disputa continua. Ó, ficou no meio, acho que ficou no meio, né? É, ficou no meio. Então, amarelo, hein? Começou a sair muito amarelo, começa a ficar um pouquinho mais perigoso esse jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uou, foi. Então, opa, bolinha aqui, ó, bolinha amarela. Vai lá, Pedro. Ó, ele já tá rodando, ele já tá rodando. Vamos lá, preto. A gente já tem andares aí, porque a gente já tirou duas ou três bolinhas. Então, já começa a ficar mais desequilibrado. A partir de agora, o risco aumenta, hein? Vamos lá, laranja. Laranja, 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 acho que é uma cor que tá tranquila aqui em cima, né? Vamos lá. Uou, foi. O pior andares é o de cima, tá, papai? É, o andar que geralmente mais derruba. Tá no vermelho, hein? Pode ir. Pode ir no vermelho e tá nele. Não, é. Aqui e aqui é só. É, pode, mas pode rodar, ó. Se quiser bater a luz da frente, bate a luz da frente. Opa! Opa! Agora começou a rodar. Opa! Olha o perigo. Vamos lá, hein? Cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Uou, foi. Tá aqui, ó. Peraí, cor vermelha. Deixa eu mostrar lá a cor vermelha. Então, agora, ó, tá ficando complicado. Cor preta. Tem uma aqui atrás. É, eu vi aqui. Tem uma aqui. Agora vocês vão começar a ver. Um, dois, três. Uou, foi. Daí, ó. Cor preta. Tá complicado agora, hein? Começando a ficar laranja, laranja. Pessoal, com três no andar, é pra gente impossível. Ele vai pegar. Então, aí, ó, primeiro ponto do papai. E um segundinho a gente vai arrumar aqui rapidinho e já volta pro segundo round. Então, até lá! Voltamos pra nossa segunda rodada e agora vamos ver se ele vai vencer ou eu vou vencer. Se o papai vencer mais uma rodada, acaba o jogo, hein? Quem tá torcendo é a gente tá aí de papai e tá com sorte, hein? Vamos lá, a gente vai começar. E quem começa? Quem começa é o mais novo. Então, o Pedro vai começar rodando ali a roleta. E lá, ó, amarelo. Começou no amarelo. Pessoal, é muito complicado isso aqui. Vocês acham que é fácil, mas não é fácil, porque parece que tem um grampinho. Em cada andar, ele tem um grampinho como se fosse uma onda. Então, o que que acontece? Na hora que a gente empurra a bola, ele já dá uma chacoalhadinha, né? Não sei se vocês sentem tanta emoção com a gente que tá jogando aqui amarelo de novo. A gente já vai começar tirando a segunda bola amarela. Tira aqui de cima. Tem um pouco, foi, ó. Ah, mesmo? Bolinha amarela. Tem duas bolas amarelas de novo. Eu acho que ele ia começar daqui de baixo até... Ó, preto, hein? Preto, cor preta. É pra mim? Isso, pra você. Uuuuh. Sério que eu vou... Em cima tem bastante preto. A amareta entra na tela. Empurra, empurra. Ih, quase, Pedro. Já assim? A gente que o Pedro joelho ia roubar, hein? Vai lá. Então, aqui, ó. Cor preta. Cor preta, vamos lá. Uuuuh. E também, ninguém tirou. Vermelho, hein? Vermelho. Ninguém tirou a cor vermelha. Opa! Uuuuh. Vermelho. Mostra aí a cor vermelha. Então, vai lá, Pedro. Roda a olhetinha. Quem tá torcendo aí pro Pedro, é melhor ficar ressabiado, hein? Opa, o amarela. Vamos lá agora. Papai, 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 papai. Vai, vai, vai. Olha, 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 olha. Ih, tô achando que vai ser agora, hein? Vai, Pedro. Cadê a força? Cadê a força? O Pedro tá sem força, hein? Oxe, acho que ele não comeu os pilafes de hoje, hein? Uou, foi. Tá aqui, ó. O laranja. O laranja também, hein? Aqui, aqui em cima. Não, eu vou tirar aqui de baixo, ó. Ih, não, mas aí já tem um buraco do lado. Vamos lá, eu vou tentar aqui mesmo. Opa! Olha como ficou o andar de baixo. Vocês não conseguem ver, mas ele tem um buraco sem três bolinhas já atrás, hein? Tá perigoso aqui, hein? Papai, isso tá muito... Tá perigoso! Começou o jogo já perigoso. Vai lá, Pedro. Ai, socorro. Pedro, rodou vermelho, hein? Vermelho. Vai complicando o jogo aqui. Eita, com balança. Ih, papai. 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 Vai, Pedro. Cadê a força? Tem que comer o tadinho. Tem que comer o tadinho. Uou! Tadinho, não dá menos força. Vai, 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 vai. Ih, não tá indo. Pedro tá fraco hoje, hein? Pedro tá fraco, hein? Uou! Foi? E outra dica, gente? Não foi. Não enchei. Ó, Pedro vai dar uma dica. Qual é a dica que você dá aí pra quem tem esse jogo em casa? Como você já tentar, já bater uma bola uma vez e não foi, você não pode escolher mais nenhuma bola. Isso, a gente tem essa regra aqui. Se você começou a bater numa bola, você não pode mudar pra outra bola, tá? Porque às vezes você dá uma desequilibrada, dá uma mexidinha no andar e você fala não, vou pra outra que eu deixo de armadilha. Não vale. Então se você escolheu e começou a bater numa bola, você vai nela até o final. Mesmo que na hora que você bata nela e derruba outra bola, beleza, você tentou só ela. Você não pode mudar a tentativa na bola. Bacana? Então vamos seguir aqui com o jogo. Então, ó, vermelho. Acho que o vermelho já tá jovem. Vou tentar aqui, ó, vermelho aqui embaixo. Pra ficar legal, pra ficar legal. O vermelho. Isso aí, ó, cor vermelha. Vai lá, Pedro. Uma cor bem bonita, a vermelha. Mas o que eu gostei mais aqui foi o laranjo. O laranjo, o laranjo é bacana, eu gosto. Vermelho. Ui, acho que o vermelho já tá jovem. Vermelho. E, ó, agora, escolheu já o segundo andar ali. Então vamos lá, o segundo não, o terceiro. Vai, Pedro. Esse é o dar tá com bastante bola aqui, né? Mas o perigoso é os andares de baixo, que estão começando a desequilibrar já. Vai, Pedro, tá rodando. Vai, tia. Opa, opa, rodo. Vai, bate, 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 bate forte. Isso é forte, Pedro. Sim, não tá indo. Opa, opa. Acho que o papai vai ganhar, hein? Eu acho que o papai vai ganhar, hein? Vai. Uou. Não foi. Quase, gente. Quase. A bolinha chegou a entrar ali pra ir pra cachorra e voltou. Vamos lá, vai mais uma vez. Cadê a força? Cuidado pra não bater com o dedo. Você tá com a mão muito perto. Vai lá. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Não, assim você vai bater com a mão. Você vai derrubar o brinquedo com a mão. Vai lá, vai lá. Tá difícil, gente. Vai, 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 vai. Vai derrubar com a mão. Ô, foi. A bolinha é vermelha, hein? Que sufoco, hein? Que sufoco, hein? Papai, ele chegou no meio? Meio. Então roda aí pro papai. Vermelho. Não, vermelho eu não queria não, Pedro. Não, não tô brincando. Tô brincando, hein? Não pode trocar a cor. Vamos lá. Escolha esse aqui, ó. Um, dois, três. Olha a diferença. Papai tem a técnica. Papai vai, vai. Foi. Foi. Valeu. Tchau. Deu bem. Pedro não. Pedro fica ali na rolação. Não sei se a minha estratégia nem faz certo ou não. Vamos lá. Laranja, laranja, laranja. Ih, vamos lá, pessoal. Levanta aí as mãozinhas, sacode as mãozinhas que agora é que vai derrubar. Opa, opa, agora é que vai derrubar. Vai, puxa ela, puxa ela de volta. Isso, puxa ela de volta. Opa, 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 quase foi. Vamos lá, pessoal. Viu, viu? Ah, não foi ainda. Ela ficou laranja. Vamos lá, vamos rodar aqui. Mais uma vez, ficou laranja para o papai também. Mas acho que o papai vai mandar aqui mais embaixo. Aqui acho que está mais tranquilinho. Vamos lá. Um, dois, três. Ih, é. Um, dois, três. Uou. Foi. Então está aí, olha. Colar laranja para o Pedro. O papai, vai lá, Pedro. Ih, cor preta, hein. Hum, agora sim está começando a complicar, hein. Agora vai complicar, hein. Vocês já estão vendo aí que está batendo uma bolinha. Está indo para frente, inclusive. Vamos lá, bate certinho, Pedro. Tenta de uma vez só. Isso. Um, dois, três, e. Vai. Ih, cadê a força? Aqui. Ih, quase, quase, quase. Opa, agora é só empurrar. Só empurrar aqui que ela já deu. Isso. Eu dei um sorte ali porque ela deu uma travadinha no alto. Ficou na posição boa de derrubar. Vamos lá, hein. Ih, peraí, está aqui, olha. O laranja, peraí. O laranja do papai. Vamos lá, o laranja. Peraí, deixa eu tirar essa bolinha preta e o laranja é aqui na frente. Vocês vão ver, eu vou tentar derrubar essa aqui, olha. Peraí, eu estou mirando no lugar certo. Um, dois, três, e. Cara, que técnica, hein. Que técnica, hein. Então vamos lá, hein. Papai de uma vez só. Papai vai lá e... Tô. Laranja, laranja. Esse aí, Pedro, é perigoso, hein. Ih, está andando. Ih, está andando. Vai derrubar o brinquedo, hein. Isso aí, vai. Ih, se derrubar aí já era. Se derrubar agora já era. Você empurra todas as bolinhas do andar, hein. Se derrubar essa aí já era. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Está certa que vai cair. Não tem como. Ai. Não, não pode. Não pode. Vamos tentar. Vamos tentar voltar o andar para perto do Pedro. Vamos tentar voltar o andar para perto do Pedro. Opa, sem derrubar, né. Vamos lá, vamos lá. E essa varinha aqui. Não, é aquela lá que você escolheu. Então vai lá. É essa aí. Isso. Vai lá, empurra. Empurra, empurra, empurra. Vai. Ah, foi ele embora. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O papai venceu aí. Homenagem aí ao Dia dos Pais. Então, feliz Dia dos Pais aí para você aí. E para a sua família aí. Comemore com seu pai aí. Com seu avô. Com seu bisavô. Com tudo que você tem aí para comemorar na sua família. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.